Bem, acho que temos, fundamentalmente, duas questões. Uma, a questão da saúde da mulher, dos direitos sexuais e esse tipo de linguagem, e depois a questão do gênero. Então, em relação a essa temática da saúde da mulher e direitos reprodutivos, a nossa preocupação, fundamentalmente, é a seguinte. A verificação de que, dentro desse conceito de direitos sexuais reprodutivos e na discussão que, às vezes, é conduzida, em alguns momentos, quando é conduzida sobre a saúde da mulher, existe, sim, aí embutida a questão do aborto. Então, o que nós queremos é que fique claro que, quando se fala disso, não se está falando de aborto. E isso, as pessoas que defendem o uso desses conceitos não se prestam a isso. Então, se a gente conseguisse um consenso de que, quando você está falando de saúde da mulher, você não está falando necessariamente de aborto, porque aborto é uma outra discussão, aí estaria tudo bem. Então, a minha imagem, basicamente, é a seguinte. Você tem um bolo e, dentro desse bolo, tem uma gilete. Então, eu quero, assim, abrir esse bolo e tirar a gilete, que é o bolo. O bolo é a saúde da mulher, os direitos da mulher. Agora, tem uma gilete lá dentro, que é o aborto, que tem que ser discutida em uma outra discussão, de acordo com a legislação nacional, que pune o aborto. Então, as pessoas falam, não, você tem que comer o bolo, mas tem uma gilete dentro. Tem uma gilete dentro desse bolo. Então, o que eu quero, simplesmente, é abrir. E tentamos abrir isso, ou, pelo menos, chamar a atenção das pessoas, para que existe uma gilete dentro desse bolo. Então, isso é um truque que as pessoas dessa ideologia abortista estão usando. Que é pegar um conceito... Não, é pegar um conceito nobre, que é o que a esquerda faz muito, é pegar um conceito nobre, sequestrar esse conceito, perverter e distorcer. Todo mundo é a favor do direito da mulher. Agora, você tem que saber se lá dentro o aborto é indiscriminado ou não está. Porque isso é outra discussão. Então, os abortistas, eles sempre tentaram colocar o direito ao aborto através ou de decisões judiciais, ou agora, através da ONU. Por que não apresentam um projeto de lei sobre isso? É vocês que têm que discutir isso. É o legislativo. A ONU não pode se substituir ao processo legislativo brasileiro. Então, isso é uma coisa. Então, gilete no bolo. Eu não vou comer bolo com gilete. E o povo brasileiro não quer comer bolo com gilete dentro. Está bom? Bom, agora, outra coisa. Ah, a Arábia Saudita e outros países... Então, se a Arábia Saudita é contra o aborto e a população brasileira, em grande maioria, é contra o aborto, eu vou ser automaticamente contra o aborto? Sim. Bem, então, não, só a questão de a gente votar a favor, junto com determinados países ou não, porque nós votamos de acordo com o nosso princípio. Se outros países estão juntos ou não, nós não vamos nos guiar por isso. Então, nós não temos nem alinhamento, nem desalinhamento automático com ninguém. Nós temos alinhamento com os nossos princípios, com os nossos valores. A respeito especificamente de casamento precoce, nós já deixamos claro em várias instâncias que nós somos contra, inclusive na instrução que está aqui para a nossa participação nessa 41ª sessão do Conselho de Direitos Humanos. Diz assim, a delegação poderá destacar a relevância temática para o governo brasileiro e recordar a sanção presidencial à lei que altera o Código Civil e proíbe o casamento de crianças menores de 16 anos. Importante avanço para resguardar o respeito à condição peculiar de pessoas que ainda estão em desenvolvimento. Então, só para dar um exemplo de uma manifestação nossa, claramente contra o casamento precoce. Enfim, sobre a questão de gênero. Aqui, sim, nós estamos diante de uma ideologia. O que é uma ideologia? Ideologia é um conjunto de postulados que desafia a realidade. E quando a realidade contradiz a teoria, tanto pior que a realidade. Isso é ideologia. Ideologia de gênero, claramente, é o caso. Porque nós temos a experiência milenar da humanidade, nós temos o bom senso e nós temos a ciência dizendo que existem homens e mulheres. E existe uma ideologia dizendo que não existe, que isso é uma construção social, sem nenhuma base, sem nenhuma prova. E quando a realidade confronta, prevalece a ideologia para aqueles que expostam à ideologia. Então, a nossa intenção nesse debate é desideologizar, tirar essa ideologia. Ideologia de gênero é extremamente nociva. Porque a nossa preocupação não é simplesmente uma questão de lógica ou terminológica, que também é importante. Mas, aqui, me permite trazer esse caso trágico do menino Juan. O que que motivou esse caso? O que que, digamos, fez com que a própria mãe e a companheira da mãe se sentissem empoderadas a ponto de castrar o menino e matar o menino? A ideologia de gênero. A ideologia de gênero. Elas ouviram falar que não existe homem e mulher e que se você castrando um menino, ele se torna uma mulher. Elas entenderam isso. E porque isso está sendo dito por aí. Então, o menino Juan é... Então, a senhora... Deputada Sambio, eu sou uma personagem, né? Eu queria saber de que história que o menino Juan é uma personagem agora. Deixei claro que, enfim, tudo que é legado que a gente defende violência contra a mulher, isso é absolutamente o contrário. Não é verdade, não é fato, não é o que nós estamos colocando nas nossas instruções, não é o que os delegados brasileiros estão representando, nem violência contra indígenas, nem... Bom, é uma questão de estupro, né? Nem muito menos estupro, né? Não, eu realmente tenho uma preocupação com a demonização, em certos casos, da sexualidade, da sexualidade masculina, no caso. Existe, claro que existe. Isso a gente vê muito nos Estados Unidos, hoje no Brasil ainda um pouco menos, mas essas coisas vão migrando para cá, né? Então, hoje em dia, nos Estados Unidos, você tem situações onde, né, uma mulher alega, assim, qualquer prova que foi vítima de estupro e a vida daquele homem é destruída, né? Então, é que você tem a questão do Estado de Direito, não é de forma nenhuma negar o problema de estupro, isso tem que ser combatido de todas as formas, né? Como todas as formas de violência, como todas as formas de violência. Mas é também expulsar a ideologia desse tipo de debate. Isso é a minha resposta a isso. É importante mencionar aqui o seguinte, né? A questão da tortura, por exemplo, né? Nós temos aí agora um relatório da Relatora de Direitos Humanos, Michele Bachelet, sobre o Venezuela, onde aponta casos de tortura sistemática pelo governo Maduro, né? Nós estamos nos insurgindo contra isso, o Brasil, como vários outros países, está tentando colocar para fora esse regime que pratica tortura, que pratica outras barbaridades contra os direitos humanos. E as pessoas que, pelo menos, eu tenho impressão, algumas pessoas estão falando aqui, defendem o governo Maduro na Relatora de Direitos Humanos. E a tortura no Brasil nos presença. Filipinas, nos pareceu que era uma resolução que estava mal formulada. Evidentemente, o Brasil não conta nenhum tipo de violência e é a favor sempre que as coisas sejam devidamente investigadas. Nesse caso, nos pareceu que a resolução estava mal formulada e a nossa decisão foi nos abster, o que é um procedimento comum quando a gente acha que uma determinada resolução está mal formulada. Quer dizer, você é a favor do princípio de que qualquer caso de violência, como aquilo que é alegado nas Filipinas, seja investigado, mas os termos aqui em que aquilo está vazado, às vezes, não são os adequados e a gente, no caso, se absteve. Enfim, então, quer dizer, só repetindo, absolutamente nada nos posicionamentos contrários à saúde da mulher, à saúde reprodutiva, desde que ela seja corretamente definida. A gente quer definir o que está dentro desse conceito. Acho que isso abarca um pouco essas questões de gênero e de saúde da mulher. A questão de Itaipu, simplesmente dizer o seguinte, absolutamente nada foi feito pelo Brasil, que seja ilegal, que tenha qualquer ilegalidade ou que contrarie qualquer dispositivo do nosso ordenamento. Posso depois dar detalhes, não tenho aqui todos os detalhes técnicos da negociação e de como se encontra, mas asseguro plenamente, estamos prontos a esclarecer qualquer dúvida, realmente é uma negociação complexa, toda a questão técnica, não tenho ela aqui à disposição, infelizmente, mas estou pronto a prestar qualquer esclarecimento que seja necessário. Adianto simplesmente essa garantia de que absolutamente nada foi feito que seja ilegal, que contraria o nosso ordenamento. Nada foi feito ilegalmente, se determinado passo de negociação foi feito com determinado sigilo negociador, isso estava dentro do nosso marco legal. Portanto, nós temos atuado, sim, contra a violência contra a mulher, temos atuado em favor da saúde em geral, da saúde da mulher especificamente, dei aqui apenas um breve exemplo, há muitos aqui de todas essas resoluções que nós co-apresentamos, por exemplo, uma delas que agora, não tenho aqui o número, nessa última sessão do Conselho de Direitos Humanos, Ah, sim, não, porque voltando também à questão do casamento infantil precoce e forçado, o Brasil votou a favor, sem nenhuma ressalva, a favor da resolução que manifesta preocupações com as consequências do casamento infantil precoce e forçado, isso deixou inteiramente clara qual é a nossa posição a esse respeito. Nós achamos que toda a nossa atuação tem sido coerente nessas áreas, mas, simplesmente, essa questão de não colocar de contrabando dentro de determinadas resoluções e discussões, coisas que não estão sendo discutidas nem pela essa Casa Legislativa e nem pelo povo brasileiro, quer dizer, o povo brasileiro tem o direito de saber também aquilo que está dentro dessas resoluções, e é isso que nós procuramos com essa necessidade de precisar, tanto a terminologia em relação a direitos reprodutivos, quanto a terminologia em relação a gênero. Muito rapidamente, eu sou uma das autoridades responsáveis, Então, eu estou pronto a, em qualquer formato, o que seja necessário, esclarecer. Três minutos para a conclusão. Eu acho que nós temos procurado implementar uma política externa sólida, consistente, consistente, mais uma vez, com os valores do povo brasileiro, que foram consagrados nas urnas. Nós não podemos fazer da nossa política externa um canal de imposição de princípios, de normas, que não foram votadas por essa Casa Legislativa e que não foram apresentadas explicitamente, claramente, ao povo brasileiro. Esse é o principal, talvez, elemento dessa nossa participação. Nós queremos que esses fóruns sejam feitos para promover os direitos humanos, de acordo com a maneira como eles estão expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da maneira como eles sempre foram entendidos, e não criar esse clima de penumbra, de contrabando, onde você coloca o negócio, a saúde, e depois tem um conceito diferente que está ali dentro. Então, é, mais uma vez, o nosso compromisso, de acordo com o povo brasileiro. O povo brasileiro tem que saber o que está sendo discutido lá fora, e, se ele quer aprovar o aborto, vai ter que aprovar o aborto de acordo com o nosso ordenamento jurídico interno, e não de acordo com uma interpretação das sombras de uma resolução da ONU. Da mesma forma, em relação ao gênero, nós achamos que essa ideologia de gênero pode causar os efeitos mais nocivos, e que isso tem que ser discutido, tem que ser legislado, e não ser objeto desse tipo de confusões aí em resoluções internacionais. Então, nós estamos comprometidos com a defesa dos direitos humanos, tais como eles estão expressos nas declarações. Me permitam reiterar, mas é um tema muito importante para nós, na Venezuela, o que está acontecendo na Venezuela é a maior barbárie em termos de violação dos direitos humanos. E, nesse sentido, o Brasil tem atuado, tem liderado o processo de tentativa de substituição de um regime violador de direitos humanos por um governo legítimo. Então, isso também deixa claríssimo que o nosso compromisso não é simplesmente nominal, não é simplesmente de fazer um discurso, é de atuar na prática, em favor de direitos humanos de pessoas reais que estão sofrendo, no caso da Venezuela, por exemplo, pessoas morrendo de fome, crianças morrendo de fome, mulheres morrendo de fome, sofrendo todo tipo de violência. Então, aí eu acho que é a comprovação cabal de que nós estamos aí no mundo para defender os direitos humanos reais das pessoas. Obrigado.